A gente tende a fazer estereótipos das pessoas e dos vários profissionais, então o estereótipo do cientista é do Einstein, o sujeito desligado, não sabe se almoçou, não sabe se é domingo, ele está lá viajando em alguma teoria. Eu, quando era estudante universitário, eu era membro do Partido Comunista Brasileiro e era dirigente estudantil, era da diretoria do centro acadêmico, o Carlos Chagas, que existe até hoje. Então eu tinha sempre uma concepção de que eu tinha que ter uma atuação socialmente relevante ou socialmente importante. Uma das coisas que desde a adolescência sempre me chamou a atenção, sempre me criou uma dúvida, uma curiosidade, foi de entender a natureza da maldade humana, a origem do mal. Eu ia nesses congressos e olhava aqueles caras, um monte de publicações, assim, meu Deus, esse cara não deve ter outra vida, né? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti